Questão número 2, a OCP 2020 também em cargo de analista jurídico, olha só. Lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se a fatos anteriores. Isso aqui está certo, e isso aqui cai muito em prova, tá? Salvo, se decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Aqui está errado, o salvo não cabe, né? Inclusive, se decididos por sentença condenatória transitada em julgado, né? A lei vai se aplicar aí. B, a pena pode ser reduzida de um sexto em um sexto se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retradado, não era inteiramente capaz de entender o caráter de estudo do fato ou de determinar se de acordo com esse entendimento. Gente, nós temos possibilidade de inimputabilidade, né? Mas aí a gente precisa de uma pessoa inteiramente incapaz, né? E não alguém que não é inteiramente capaz, tá? Aqui, esse agente tem alguma capacidade intelectiva, né? Tem alguma capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e tem alguma capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento, tá? No que se refere à redução, ela não é essa redução de um sexto, né? Pode olhar aqui no nosso comentário. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, tá? Alternativa C, de novo, no concurso de pessoas, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um a dois terços. Pessoal, olha só. No concurso de pessoas, nós adotamos no Brasil a teoria monista, tá? A teoria monista vai dizer que todos os autores respondem pelo mesmo crime, cada um deles na medida de sua culpabilidade. Então, quem tem mais culpabilidade responde por mais tempo de pena. Quem tem menos responde por menos, tá? E aí vamos dando a pena certa para cada um, mesmo que a gente tenha um crime só. Bom, quando eu falo de concurso de pessoas, eu falo de autores e coautores, ou seja, autor com outro autor, coautor, tá? De novo, o nosso problema mora só na fração, né? No concurso de pessoas, quem tem a participação de menor importância, responde por uma pena menor, tá? Agora, qual é o meu problema? Qual é o tamanho dessa pena? Olha só, se a participação for de menor importância, a pena será diminuída de um sexto a um terço, tá bom? E não de um a dois terços. Aqui, a alternativa está sendo mais boazinha do que a lei. Letra D, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Tá perfeito. É isso aí. A alternativa está perfeita. A gente reduz a prescrição pela metade, tá? Gente, essa alternativa, essa alternativa é uma alternativa que tem uma alta incidência em prova. Uma alta incidência em prova, né? Há muitos anos, muitas bancas cobram esse tipo de alternativa, cobram esse tipo de conhecimento. A mesma coisa vale para a alternativa A e para a alternativa C. Então, se vai montar um caderno de revisão, esses são pontos que já tem que estar nesse caderno. Porque a gente tem bastante chance de encontrar essas questões pela frente, tá bom? Então, vamos para a próxima.